Música 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 Oi, aqui é mais um blog repórter e hoje nós estamos em Curitiba, junto com o Márcio Abreu, diretor. Oi Márcio, tudo bem? Tudo bem? O que é essa Companhia Brasileira de Teatro? É uma companhia que existe já há quase 11 anos, ela começou no início de 2000. É uma companhia de teatro que, na verdade, trabalha com seus deslocamentos, ela é sediada em Curitiba, aqui a gente está no centro velho, no escritório da companhia. E é uma sala de ensaio também. É uma sala de ensaio também, sim. E aqui é o centro velho de Curitiba? O centro velho de Curitiba, é o largo da ordem, é onde, é muito próximo de onde começou Curitiba, que é na Praça Tiradentes, tem o marco inicial da cidade, que é realmente do lado. Então é a região do centro de Curitiba mais antiga. Vamos dar uma olhada? Vamos, vamos dar uma olhada? Quando você sai para viajar, o que você observa nas cidades? O que te chama a atenção? Evidentemente, a primeira coisa é as pessoas. Eu começo a olhar uma cidade através das pessoas. Quando eu chego numa cidade onde eu nunca estive, eu chego, sei lá, se eu vou ficar num hotel, eu deixo as malas no hotel e saio a esmo sem saber... Ah, esse é o melhor jeito, né? É o melhor jeito, sem ter mapa, dou uma volta, pelo menos nos arredores de onde eu estou hospedado. Enxerga muita diferença entre as cidades? Enxergo, enxergo ainda, mas eu acho que cada vez essas diferenças... Está ficando mais parecido, né? Cada vez está ficando mais parecido, porque tem, sei lá, redes de hotel, que são muitas vezes as mesmas, redes de shopping, de farmácia... Todos iguais, né? Todos iguais, né? Cada vez as diferenças são menores. Agora, aqui, por exemplo, Largo da Ordem, eu acho que é um lugar em Curitiba que é bastante singular, ainda guarda características muito peculiares, assim, né? Aqui, por exemplo, foi um pelourinho, assim, no lugar desse bebedouro... E o pelourinho era uma marca que a cidade ia virar a vila, né? Exatamente, exatamente. Era uma coisa oficial, né? Uma demarcação quase de... Isso dava um certo status para a cidade, né? Aqui, ali, é a Casa Romário Martins, é a casa mais antiga aqui. É uma casa colonial, é um museu da prefeitura e um espaço de exposição, uma galeria, enfim... Mas é um espaço público e é a casa mais antiga daqui. Aqui é a Igreja da Ordem, por isso se chama Largo da Ordem. E aqui também é um lugar para a cultura da cidade. Historicamente, assim, quase todos os períodos, o Largo da Ordem foi um lugar, e é ainda, um lugar bastante significativo. As pessoas em Curitiba, elas têm mais cultura do que em outras cidades? Você percebe isso? Não, necessariamente. Eu acho que Curitiba é uma cidade que tem um fenômeno muito parecido com, por exemplo, com o Rio de Janeiro, como uma cidade de qualidade de vida, boa para se viver, um centro bem urbanizado, difusor de cultura, produtor de cultura. Isso tudo é verdade, não é mentira, mas é. Mas a propaganda sobre isso é exacerbada e deixa de considerar o outro lado da cidade, que tem as suas mazelas como qualquer outro. E, por exemplo, a questão do crack, que a gente estava falando, Curitiba tem uma epidemia de crack, né? A epidemia. É, e inclusive na classe média. Esses dois painéis do Poti, inclusive no prédio da nossa sede, a lateral é toda um painel do Poti, que é um símbolo de Curitiba, é super bonito, eu também gosto muito. Eu gosto desse Poti. É, Poti é incrível. Essa coisa dos festivais, eles são os provocadores do lugar onde eles são montados, né? É, eles muitas vezes tentam ser e deveriam cada vez mais ser provocadores, né? Às vezes eles caem em armadilhas de... as armadilhas do mercado, enfim. Principalmente quando os festivais, quer dizer, tem uma permanência no tempo, né? O festival de Curitiba... Como daqui de 23 anos, né? É, 21 anos ou 22, né? Mas eles são muito importantes para a cidade, assim, para os artistas, para o público. Bom, Márcio, eu vou te agradecer, então, para a participação. Boa sorte. Obrigado. E o Blog Repórter fica por aqui e a gente envolve esse momento. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.